Olá, seja bem-vindo ao AnFootball Brasil. E hoje eu, Luana Maluf, estou aqui iniciando o nosso vídeo e vamos para perguntas e respostas. É isso aí, gente. A gente está aqui com Luana Maluf, selecionando algumas perguntas que vocês inscritos fizeram para a gente responder. Vai ser um bate-rebate aqui entre eu e ela. E aí, Lu, como é que está a situação aí? Saudade do futebol? Saudade de ir no estádio? Como é que estão as coisas? Acho que a saudade do estádio vai ficar um bom tempo aí para a gente, que acho que a gente vai ter que se adaptar um pouco a essa situação. Mas eu admito que a volta do futebol na Europa está dando uma sossegada. É claro que falta aquela emoção da torcida, mas só de poder assistir a um jogo já dá uma acalmada e fala assim, tá bom, a gente vai sobreviver. A Bundesliga deu aquela suavizada nos nossos corações, matou um pouco a vontade de futebol. E agora eu acho que vamos começar com uma perguntinha. Vou começar com a primeira pergunta já, para a gente... Opa! E a pergunta é do Gabriel123. E ele perguntou o seguinte, quem é o favorito para ganhar a Champions League pós-pandemia? Eu fiquei pensando assim, porque é realmente difícil, né, quando você tem uma pausa tão grande, você saber exatamente como os times vão voltar ali. Mas eu vou primeiro falar o meu coração, obviamente, da Atalanta, que eu sei que seria um grande milagre, porque é algo basicamente impossível. Mas eu acredito e sou defensora dos times italianos, menos da Juventus. Então eu vou ficar com o meu pedido desesperado para a Atalanta se dedicar e para ganhar. Mas eu apostaria no Bayern, para ser sincera. Eu sei que tem um PSG super forte, um Barcelona, mas eu estou sentindo alguma coisa no Bayern, então eu vou apostar neles. Eu concordo com a parte do Bayern e, inclusive, concordo com a parte da Atalanta também. Porque eu gostaria muito de ver... Eu adoro essas zebras, eu adoro quando um time que ninguém acredita chega longe, chega numa final, pelo menos. Dedico minha torcida aí também para eles. E faz tempo, né, que a gente não tem uma coisa assim na Champions, então vamos lá. Ó, essa é difícil. Se o Ronaldinho Gaúcho fosse mais profissional, nosso sonho, quantos prêmios de melhor do mundo ele poderia ter? Quem perguntou foi o Gustavo Richard. Olha, essa pergunta é bem complicada. A gente até falou disso, mais ou menos, no último Perguntas e Respostas. O melhor do mundo é uma coisa bem controversa em geral, né? Hoje em dia é muito levado em conta o gol, título que ganhou. Quando ele ganhou lá o melhor do mundo, em 2006, era uma coisa um pouco mais plástica. Ele não precisava de tantos títulos nem tantos gols. Eu acho que ele teria umas três, quatro bolas de ouro aí. Ele teria levado aí em sequência, continuado no Barcelona, em alto nível. Não acho que ele teria emendado ali com o Cristiano Ronaldo e com o Messi. Eu acho que ele teria acabado um pouco antes, de qualquer jeito. Estou super de acordo, mas inclusive, assim, eu acho que no meu coração o Ronaldinho Gaúcho vai ser para sempre o melhor do mundo. É que essa é uma discussão... A gente estava falando sobre o melhor Ronaldo há um tempo atrás. Até você falou sobre isso no aplicativo Dom Futebol. E eu assisti o Ronaldo Fenômeno jogar na Inter, na minha infância, assim, eu tinha 10 anos. E, nossa, para mim o Ronaldo Fenômeno é o melhor Ronaldo, entendeu? Mais que o Ronaldinho. Mais que o Ronaldinho. É muito coisa de infância, né? A gente vê aquilo, tem toda aquela romantização, mas não tem jeito, não tem jeito. Não, mas eu acho justo. Acho que qualquer argumento para qualquer um dos Ronaldos está valendo. É, é muito válido. Vamos agora para a próxima pergunta? Bora. Que é do canal Mayara Maciel, aí, o público feminino também participando. Ela faz a seguinte pergunta. Você acha que o Haaland vai ganhar uma bola de ouro na carreira? É, eu acho que o Haaland, ele é novo ainda, né? Ele tem 19 anos. O que eu acho interessante dele, pelos números e pela técnica, é que a gente já tem uma certeza que ele não vai ser um jogador de uma temporada. Então, eu sei que desse grupo de jovens que está vindo aí, ele é realmente uma promessa que eu acho que vai ter sucesso. A era Messi-Cristiano está chegando ao fim, a gente sabe. E acho que nessa nova leva de disputa, que será um pouco mais competitiva pelo melhor do mundo, o Haaland é um grande candidato. Mas ainda acho que Neymar e Mbappé estão aí na frente, inclusive em ano de Copa do Mundo, sem dúvida alguma, o Haaland vai levar uma grande desvantagem aí, né? É, eu falo o seguinte sempre, eu acho que o Haaland teria até potencial para levar assim, mas o futebol hoje, ele foca um pouco diferente do que focava antigamente, né? E, por exemplo, Lewandowski é um cara que nunca ganhou uma bola de ouro. E o Haaland tem essa característica... Injustamente! Injustamente, e ele tem essa característica, ele é o cara que faz o gol. Não necessariamente isso é o suficiente hoje para ser o melhor do mundo. Pode ser que ele vá para um time que ganhe duas, três Champions e ele consiga, que nem o Modric conseguiu em 2018, faz um sucesso em algum jogo internacional, etc. Mas eu acho que ele tem essa desvantagem. Posição, jeito de jogar, talvez jogue contra ele nisso. Eu concordo com isso da posição, o que é muito injusto, né? Talvez, estava falando do Ronaldo, o Ronaldo tenha sido o último 9 que conseguiu levar o prêmio aí, né? Tudo bem a questão do Cristiano, como ele se posiciona em campo hoje em dia. Mas o 9-9, né? O Haaland, o Lewandowski, é muito difícil, porque justamente pelo desempenho não ser o suficiente, você tem que contar com levar a Champions. E é o campeonato mais difícil do mundo, como, né? É, tem muito craque que nunca ganhou, né? Então a gente nunca sabe o que vai acontecer. O próprio Ronaldo Fenômeno é um exemplo disso. Exatamente. E aproveitando, o LéoGamer13 já te fez uma pergunta que segue na mesma linha. Qual você acha que pode ser o futuro do Haaland no futebol? Mas essa é uma pergunta muito fácil. Ele vai para o Bayern. Essa é a regra de todo jogador que faz sucesso no Borussia, né? Ele vai para o Bayern. E do Bayern ele pode continuar lá. Ou ir para um outro time. Mas a tendência é, o Bayern é um dos 4 ou 5 maiores aí, né? Que é Barcelona, Real Madrid, hoje em dia Juventus. Ou então algum grande da Premier League. Mas agora ele vai para o Bayern. Você acha que ele vai ser o substituto do Lewandowski? Eu acho, daqui uns dois anos. Justo, justo. Uma pergunta um pouco mais para criar polêmica aqui, vai. O JFM perguntou, entre os três, você tem que escolher um para vender, um para deixar no banco e um para jogar. Eu estou falando de Gabigol, Gabriel Barbosa, Gabriel Jesus e Richarlison. É a famosa brincadeira dos jovens, né? Mas eu sou muito decidida em relação a essa pergunta que é o seguinte. Eu venderia o Gabigol aproveitando o momento de alta dele no futebol. Então, preciso valorizar. Eu ficaria com o Gabriel Jesus para titular no meu time. Por quê? Eu acho ele um jogador mais completo. Ele não comprometeria o meu time defensivamente. E ele é um jogador que ele rende tanto no Brasil quanto na Europa. Então, eu sei que a tendência é que ele se mantenha valorizado. Por que eu deixaria o Richarlison no banco, apesar de achá-lo tecnicamente inferior ao Gabigol? Porque o Richarlison já obteve sucesso na liga mais difícil do mundo. Então, eu sei que ele vai ser um jogador que é uma garantia. O Gabigol jogou em duas das ligas europeias que são menos competitivas do que a que o Richarlison joga e não conseguiu obter sucesso. Está aí a minha explicação. Eu tenho que te chamar um pouco de clubista, mas eu compartilho desse clubismo. Eu gosto muito do Gabriel Jesus. Eu gosto muito dele jogando tanto na seleção como no Manchester City. Ele está jogando o futebol que ele precisa. Está sendo titular em vários jogos. Conseguindo colocar o Agüero no banco hoje no Manchester City é um negócio impressionante. O Agüero já é ídolo lá. Exato. Mas aí eu te faço outra pergunta, porque assim, quem que é melhor? Porque assim, você me deu uma justificativa, vou te colocar contra a parede. Aham. Se você me deu uma justificativa, o Gabriel Barbosa é interessante para vender. Isso sem dúvida. Hoje em dia ele é quase da mesma idade que o Gabriel Jesus, mas ele está em evidência, etc. Mas quem que é melhor? Qual é o melhor, Gabriel? Eu realmente, e aí eu entendo a parte do clubismo, eu entendo que os flamenguistas vão querer me matar. Mas assim, eu vi, eu assisti muitas vezes o Gabigol pessoalmente e o Gabriel Jesus pessoalmente. A gente tem que levar em consideração que o Gabriel Jesus foi jogar um dos melhores times do mundo, na liga mais difícil. Assim, disputando posição com um dos melhores jogadores do mundo. Isso é indiscutível o que o Agüero faz. Então eu realmente não vejo comparação. Eu acho que você vê o Gabriel Jesus, o quanto ele se dedica em campo e a habilidade dele de resolver os problemas e adversidades é muito maior do que o Gabigol. Eu falo isso porque eu assisti em loco a final da Libertadores. E apesar do Gabigol ser muito decisivo, até o momento da bola cair exatamente naquele ponto em que tem que estar no pé dele para ele fazer o gol, ele foi nulo no jogo. Ele não fez nada. O Gabriel Jesus não. Ele puxa essa responsabilidade. Ele pega a bola e ele vai tentar resolver, acho que mais do que o Gabigol. E eu entendo que por ser o Flamengo o time com maior visibilidade no Brasil, a gente tenha realmente essa queda pelo Gabigol e dificulte um pouco essa comparação. Mas a gente tem o Gabriel Jesus que na seleção já mostrou muito mais que o Gabigol e na Premier League vive mostrando mais. Então realmente eu acho o Gabriel Jesus mais completo. E é lógico, viu gente, que eu estou falando de clubismo, mas a gente está fazendo uma análise aqui tentando ser o clubismo. É a única defesa do homem hoje, como diria o grande Carter, né? Então, mas eu concordo, concordo 100%. Eu gosto muito do Gabriel Jesus. Eu gosto muito do Gabriel Barbosa. Eu acho que ele evoluiu muito o futebol dele. Tipo, não tem nem comparação com o que ele era no Santos, assim. Ele está muito melhor. Mas eu ainda também vou com o Gabriel Jesus. É isso, estamos juntos nessa discussão. O Lucas Fernandes te perguntou quem é melhor. E aí agora a gente está falando de goleiros. Alisson, o Black ou o Ter Stegen? Ele disse que para ele é o Ter Stegen. Então, essa é uma discussão que toda vez, todo vídeo que eu faço aqui, que eu falo de goleiro da Europa, o pessoal... Não importa quem eu escolha. Tipo, eu escolho um e... Como sempre... É, sempre me criticam. Assim, eu acho que o momento do Alisson é melhor. O Alisson está vivendo um momento que é aquele auge que poucos goleiros chegam. E a gente vai ver ainda o quanto, por quanto tempo ele vai manter esse auge. A gente viu a falta que ele fez para o Liverpool na Champions, né? A gente dá para ter essa ideia do quanto ele é importante. Eu, entre esses três, eu prefiro, como goleiro, o Ter Stegen. Eu acho que ele reúne as características. Se eu fosse contratar um, você vai contratar um goleiro para o seu time, eu contrataria o Ter Stegen. Gosto do Oblak, Oblak está jogando muita bola também. Gosto do Alisson, mas, para mim, entre esses três, eu concordo aí com o Lucas Fernandes. Eu também iria de Ter Stegen. Bom, eu acho que o clubismo aqui não é um problema, então já sabemos que eu escolheria, ficaria com o Alisson, né? Porque se não fosse a Roma, ele não estaria no Liverpool hoje em dia. Sem dúvida, sem dúvida. Vamos para uma próxima pergunta aqui. E é uma pergunta especial para você. Que pode parar... Ah, o Futebol Moments perguntou. Qual time pode parar a Juventus no futebol italiano? É complicado, né, falar disso, assim. Se a gente falar num cenário geral, mata-mata, a Juventus já foi parada ano passado. Na Copa Itália. Depois de quatro anos. Só que, falando de pontos corridos, que a gente sabe que é um campeonato que você precisa de muita regularidade, e é aí que você testa o seu elenco, e de hegemonia, é muito difícil. O meu ponto de vista em relação a isso e ao campeonato italiano é o seguinte. As pessoas continuam repetindo aquele discurso de que o campeonato italiano é chato, que é defensivo, que está fraco. Que, para mim, é um básico clichê. Eu acho que até a paralisação, o campeonato italiano é o campeonato mais competitivo da Europa. Então, estava sendo o campeonato mais interessante de entrega em campo, de jogadores, de revelações, de jovens. E da competitividade. A gente não sabe, agora, ainda, quem será o campeão. Então, para bater de frente com a Juventus, a gente tem, claramente, a Inter e a Lazio. Dois times que têm um projeto a longo prazo e que, se continuarem com o projeto, eu tenho certeza que vão chegar onde querem chegar. Então, acho que não é tão difícil assim bater de frente com a Juventus agora e nos próximos anos. Nossa, este ano, a minha preocupação de voltar ao campeonato italiano é que a Lazio seja campeã, pelo amor de Deus. Mas a Juventus tem um plantel superior. Então, se você pega essa questão de banco, quando você vai trocar, se o jogador se machucar, a Juventus está à frente, a Juventus tem mais dinheiro. Então, se estiver ali no momento de adversidade e estiver aqui atrás de alguém, ela vai conseguir reverter o cenário mais facilmente. E também essa capacidade de trazer os jovens para perto. Obviamente, eles terão na disputa ali, pau a pau, a Inter ou Juventus, vai acabar indo para Juventus. Mas eu acho que, nessa construção aí, a gente está tendo grandes revelações. A Atalanta é um exemplo que, com pouco dinheiro, mas que com um projeto de gestão muito bem feito, está conseguindo bater de frente com os grandes. Então, assim, ainda é um pouco difícil, mas acho que nos próximos anos talvez a gente tenha uma surpresa. Inclusive, talvez, neste ano a gente já tenha uma surpresa, não sei. É, eu acho interessante o campeonato italiano, que a gente está vendo a volta de alguns times que, há muito tempo, não disputavam realmente, né? A gente está vendo o Nápoles ali, brigando para ser competitivo de novo. Algo que foi, assim, uma hegemonia. Você colocou o Milan nos anos 2000, a própria Inter, né? No começo de 2010 e depois só deu Juventus. Mas a gente está vendo alguns times clássicos voltando. Eu acho muito legal, eu acho que o campeonato italiano está se tornando muito mais interessante do que a La Liga, por exemplo. Muito. Que a La Liga se tornou um negócio de três times e que, na verdade, são dois, que de vez em quando surge o Atlético de Madrid. Então, eu estou gostando. Eu, inclusive, torci muito e aconteceu para não cancelarem o campeonato, né? Não cancelaram. Você quer ver a Lazo campeã? Eu quero ver briga, eu quero ver disputa, eu quero ver aquele último jogo do campeonato, ninguém saber o que vai acontecendo, né? E aí, o que você falou, a Juventus tem o Cristiano Ronaldo. Então, quando o público mais jovem for escolher um time, eles vão torcer para Juventus sobre os outros. Mas, com competitividade, pelo menos, a escolha não fica tão fácil assim, né? É, exatamente. Vamos ver qual é a próxima pergunta para você aqui. Leandro perguntou se você acredita que o Neymar ainda pode ser o melhor do mundo ou o Lewandowski leva a bola de ouro. Eu acho que ele quis dizer este ano, né? Eu acho que o Neymar, nesse momento, o único jeito dele ganhar a bola de ouro é se ele levar a Champions. Por que eu falo isso? Porque não tem mais o campeonato francês. Então, tipo, o Lewandowski já está, assim, três, quatro passos na frente. Ele vai continuar jogando, vai, provavelmente, pegar uma chuteira de ouro, vai ter esse destaque, vai ter essa... Aí, você, lógico, você tem que levar em conta que Cristiano Ronaldo e Messi não se destaquem demais, né? Mas, eu acredito que o Neymar vai ser o melhor do mundo mais para frente. Não agora, mas mais para frente. Eu acho que ele pode ter um auge mais tardio, que nem está acontecendo. E, eu acho que o Lewandowski tem tudo, principalmente por causa do time do Bayern ser muito forte, e eu acho que vai chegar longe na Champions. Eu apostaria, se eu fosse apostar em alguém, apostaria no Lewandowski para a bola de ouro esse ano. É, eu acho que a Champions vai ser completamente decisiva aí, no final da linha. E não vai ser fácil, vai ser uma briga. O Atlético de Madrid está chegando muito forte. Nossa, essa Champions vai ser... Não, o jogo ali contra o Liverpool, meu Deus do céu. Não, foi muito bom, exatamente. E eu acho que a tendência dos jogos é serem assim. E eu acho que o Lewandowski vai ter mais vantagem, porque ele vai ter começado a jogar antes. Ou seja, ele vai estar com o ritmo melhor do jogo. O Bayern já estava com uma equipe mais coletiva. Vai chegar mais ainda, tipo, começa a correr antes, é um handicap aí, né? E, putz, mas eu acho que... Nossa, essa Champions... Espero que seja emocionante, que nem a do ano passado. Eu também. Agora uma perguntinha da TutaTV. É a seguinte. Quem vai se reerguer primeiro? Manchester United, São Paulo ou Milan? Olha, eu realmente acho que, assim... Sonhar com esse... Eu ia ser clubista e eu falar... Pensar no São Paulo, assim, está um pouco longe ainda, né? Mas, falando sério, eu acho que o United, no cenário geral... O Milan ainda tem uma situação bem complexa. Ele tenta ir e não vai, sabe? Parece que tudo vai dando errado para o Milan. E tudo deu muito errado nos últimos anos. Acho que ainda vai levar um tempinho. Eu apostaria no United para se reerguer antes. É, eu... E eu vou com você. Eu acho que o Manchester United já está se reerguendo, né? Eles fizeram uma contratação muito... Assim, sabe? Aquele cara que faz de face. Contrataram um monte de gente que não deu certo. Gastaram uma fortuna. E, de repente, chamaram agora o Bruno Fernandes, que deu aquele pontinho que faltava no time. Eu acho que... Que jogador. Ninguém, assim, todo mundo sabia que ele era bom, mas ninguém esperava que ele mudasse tanto o time. Eu acho que ele foi a... Ele pode ser o truque da virada aí para o Manchester United dar uma crescida de novo. Exatamente. Ó, o Vitor Augusto Bontempo perguntou quais são os cinco melhores times e os cinco melhores jogadores desta temporada? Isso é uma pergunta difícil, né? Eu vou colocar cinco melhores times. Vai, Bayern, eu acho melhor. Eu vou colocar o Atlético de Madrid, que está sempre em alto nível e eu... O jogo contra o Liverpool, para mim, mostrou que, mesmo no estilo Simeone, eles são muito capazes de criar resultado. Eu vou colocar o PSG. Eu acho que, com todo mundo saudável, vai brigar em altíssimo nível. Eu vou... Assim, eu vou ser semi-clubista. Eu vou colocar o Barcelona. Apesar de eu achar que o Barcelona não está tão bem, ele está melhorando muito. E eu acho que o Barcelona entra nessa lista já. Justo. E eu vou... Ah, eu queria colocar o Atalanta, mas eu vou colocar o... Eu vou colocar o Master City. Eu acho que o City tem um ponto muito importante, que é o Guardiola. E na hora que o bicho pegar, com o elenco que tem, eu acho que o Guardiola ainda consegue aproveitar muito desse elenco. E eu acho que o City está mostrando que consegue meio que se reinventar. Mesmo não tendo ido tão bem na Premier League, que nem nos últimos anos. Foi bem pra caramba, né? Na verdade, está com muito ponto, mas é que o Liverpool fez... Não, foi atípico. É. E eu tirei o Liverpool aqui por causa dos últimos jogos, mas pode ser que o Liverpool entre nesses cinco, mas eu vou colocar o Master City. Dessa vez, agora, nesse momento, eu colocaria o Master City. E jogadores? Vixe. Ah, Neymar, vou colocar, mas não como primeiro, vou falar cinco sem ordem, né? Sem ordem. Sem ordem, sem ordem. Neymar, De Bruyne e Lewandowski. Pra mim, esse é o top 3 no atual momento. E aí tem um problema, né? Porque não dá pra você excluir Messi, Cristiano Ronaldo. Tipo, talvez eles não estejam no melhor momento deles, mas, cara, a gente fala, ah, melhor dessa temporada, não tem eles. Aí, daqui a pouco, o cara leva a Champions nas costas. Então, tipo, eu não vou fazer isso. Eu coloco os três, mas esses dois estão lá, né? Estão na briga. Tá. Eu vou falar os meus, porque a gente tem uma opinião um pouco diferente. Os meus times, tá? Bayern, Liverpool, Barcelona, City e Atalanta, eu não deixaria de fora. Jogadores, Lewandowski, Neymar, Haaland, Immobile e Messi. Diferente. Diferente. Não fui clubista, que eu coloquei um jogador da Lazio. Na verdade. Justo. Justo, justo. É, o Immobile tá uma máquina de fazer gol, né? Quando você acha que o cara... Não, é meio o que acontece com o Cristiano Ronaldo, né? Foi pra Juventus, todo mundo... Ah, agora ele cai, né? Aí o cara, de repente, briga pela chuteira de ouro, tipo... É impressionante. É impressionante, impressionante. Vou fazer uma pergunta da Sede de Arte. Perguntou o seguinte, o Eto recentemente disse que ele foi o melhor jogador de africano de todos os tempos. Você concorda com isso? Não, né? Não. Eu acho assim, respeito muito o tamanho dele na Europa, mas não dá pra se comparar ao George Weah, que ganhou, assim, é o único africano a ter uma bola de ouro. E eu ainda acho que ele jogou, principalmente no Campeonato Italiano, ali num período em que os melhores zagueiros do mundo estavam ali. Então é um pouco difícil, assim, dizer que ele é o primeiro, mas eu posso deixar ele em segundo pra ele ficar feliz. É, eu acho que isso é uma discussão interessante, porque eu acho o Eto'o assim... Pra mim, o Eto'o foi um dos melhores atacantes que eu vi jogar. E eu gosto muito do estilo dele. O que ele fez, ele levou a... Junto com o Messi, lógico, mas ele levou o Barcelona pra uma Champions, levou a Inter pra uma Champions. O cara é outro nível, assim, é outro patamar, né? Como o pessoal anda dizendo por aí. Mas eu vou ter que concordar com você também. Apesar de eu não ter tido a oportunidade de acompanhar tanto o Ea no futebol, pelo que a gente vê e pelo que a gente lê, pelo que a gente assiste de playbacks aí, né? De VTs, eu também iria com você e colocaria o Jorge A. Pra mim, o Eto'o é um dos melhores da história. Ele vai estar lá na FIFA com os melhores da história. Mas essa não, Eto'o. Essa não é a sua. Eu acho que até, inclusive, é interessante. Eu sei que a audiência da OneFootball, ela é jovem, né? Então, pra quem não conhece, acho que vale a pena jogar melhores momentos ali no YouTube, porque é realmente mágico ver o Jorge A. jogando. Luiz Lousada perguntou, qual a Copa do Mundo onde o campeão teve a caminhada mais difícil até o título? É bem difícil essa pergunta, né? Nossa, é bem difícil. Muito difícil. Eu não vou falar, assim, a caminhada como um todo. E não vou falar de Copas que eu não assisti. Porque... É, eu acho que isso é difícil. É porque, assim, a gente fala, nossa, aquele time, nossa, sofreu muito. Mas é muito difícil a gente falar. Nossa, na Copa de 50... Eu não vou, tipo, não vou me arriscar nessa... Eu vou colocar mais recente. Eu acho que o time que foi, entre aspas, trancos e barrancos aí e levou com merecimento foi a Itália de 2006. Eu acho que por ser um time... Eu acho que por ser... Não, acho que por ser um time muito mais técnico e menos, assim, aquele show que você via de 2002, o Brasil, etc. Que não foi uma vitória fácil. O Brasil de 2002 não foi tão tranquilo, assim, né? Mas eu acho que a Itália mostrou muito mais o que podia fazer durante os jogos. Ninguém acreditava 100% e, de repente, a Itália era campeã ali num jogo super disputado na final, né? Então, eu acho que eu colocaria a Itália aí como mais que eu vi. Gosto. Gosto. E eu vou te falar que 2006 foi a Copa que mudou a minha vida, assim, em relação ao futebol. E o legal da Copa e da Itália, especificamente, é que aquele time, aqueles jogadores, o auge deles tinha sido na Copa anterior, né? Todo mundo ali no altíssimo nível. Então, 2006 é realmente especial aí. Ó, o João Vitor Lambert disse Gostaria de ver uma final de Champions entre Roma e Lazio? Bem, com certeza essa pergunta foi pra você, não pra mim. Mas eu vou falar assim, até gostaria, mas eu não tenho um apreço tão grande pela Lazio. Talvez por toda a minha história, etc. Se fosse pra ter essa final, só se a Roma fosse campeã. E não porque eu tô conversando com você, mas por eu, seu torcedor, não gostar tanto da Lazio assim. Eu tenho umas desavenças aí com a Lazio. Temos todos! Mas e você, o que você acha? Você gostaria de ver essa final pegando fogo aí? Eu gostaria muito. Eu acho que seria, primeiro, um marco ali, né? Pro nosso momento do futebol, porque são dois times que não são potências. Então seria realmente algo muito inesperado. Mas pela paixão, assim. É uma cidade dividida apenas entre dois times. E eu já fui em derby. E é realmente uma energia surreal, assim. É um ódio dentro de uma rivalidade que você fica tenso o jogo inteiro. Então eu gostaria muito de ver. Mas acho que nunca vai acontecer. Quem sabe? Quem sabe? A gente nunca sabe, né? Tivemos Borussia e Bayern numa final. Quer dizer, tipo, um derby, assim, super... Que na época o Borussia nem era o... Apesar que tinha lá o Klopp em bom momento, mas nem era o favorito pra chegar na final. E chegou, chegou num derby. A gente tem... Vai saber, né? A gente nunca sabe. Vamos torcer pra isso. Que momento pro futebol alemão, sério. Olha, muito obrigado. Muito obrigado mesmo pelo bate-papo aí. Muito obrigado a vocês inscritos também que mandaram as perguntas. Lu, muito obrigada pelo convite. Obrigada, OneFootball. Tô chamando ele de Lu, porque eu já falei que eu fico íntimo muito rápido. Pessoal da audiência aí, muito obrigada pelas perguntas. Espero que a gente se encontre por aqui em breve. E foi muito legal participar. Amo bater esse papo de futebol. Tamo junto sempre. Quem quiser me encontrar, arroba a Luana Maluf no Instagram ou arroba a Luana Maluf no Twitter, porque já tinham roubado meu nome. Muito obrigado e eu espero te encontrar em um momento que a gente consiga falar. Ontem teve jogo no futebol italiano e seja um negócio mais simples. Muito obrigado a você pela atenção aí e lógico, aquele padrão. Não esquece de deixar o like e de se inscrever para não perder o próximo Perguntas e Respostas. E se você quiser ver vídeos anteriores, você pode clicar em um dos dois lados. Você pode clicar aqui ou clicar aqui. Valeu pela atenção e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí